A greve deve parar os serviços dos Correios em todo o país. Só no Paraná são 6 mil funcionários, em Ponta Grossa mais de 200. A categoria quer um aumento real de 15%. Além da inflação de 7% em um ano, os Correios oferecem 8%. Amanhã, as assembleias vão determinar qual vai ser a ação dos trabalhadores. Em Ponta Grossa, o movimento deve se reunir por volta das 7 horas da noite, na rua Inon Silva. Quase certeza de que pode haver a greve, devido a esse aumento de 8% que a empresa ofereceu, que não satisfaz a categoria. E o problema que a gente está tendo é ele interseirizar o nosso plano de saúde. Outra situação vivida pelos funcionários dos Correios é o assédio moral. A gente sofre o assédio moral e até uma falta de respeito com os trabalhadores. Porque imagina você ter que fazer uma mobilização de uma unidade, por conta de falta de respeito de uma gestora e a empresa não tomar nenhuma atitude quanto a isso. Mas a gente ainda está esperando algum resultado sobre aquela greve.